Gente, começando mais um vídeo de Strider Gente, eu já peguei o coletável daqui em cima onde eu estou Aqui em cima tem o coletável, eu já peguei E também já matei o chefe, depois do chefe é jogando pela primeira vez Mas como eu já fiz, como eu estou gravando o jogo inteiro Vou mostrar agora, estou mostrando onde é que está o coletável O coletável estava aqui Agora vamos lá enfrentar o chefe Voltando de Kazak City, a gente volta nesse ponto A partir do vídeo passado e eu estou começando o vídeo desse ponto Agora vamos até o ponto da Águia Que é onde está para ir para o outro lado de Kazak City Enfrentar o chefe Vamos lá Vamos até o outro ponto Até o ponto Até o ponto Até o ponto Vamos até o outro ponto Vamos lá Agora o outro chefe. Autobotus Mach 3 Dragos. Ele está aqui, tornando ele. Pai. Ele está aqui. Ele está aqui, por outro lado. Como eu já disse gente, até agora eu já joguei, ainda vai mostrar a conquista, porque eu já peguei, não é a primeira vez, mas a partir de agora é jogando pela primeira vez. Ele está mostrando onde é que tem que ir agora, então vamos lá. Mais uma melhoria, Ultra Conai Cold, legal. E agora como é que eu abro isso aqui? Dá que entender que não importa, não é? E agora? Eu vou estar pedindo para eu vir. Ah, tem que voltar, tem que voltar gente. Era só para pegar isso mesmo, meu Deus do céu. Era só para pegar isso. Vamos lá, vamos continuando. Vamos usar o pássaro, ou não? Ou é só indo? Me parece o pássaro, é só indo. Ah, está pausando aqui na primeira vez, não deu. Não lembrei nem se eu tentei. Ah, está aí, eu voltei agora. Vou voltar lá para a Pantera. Não estou nem 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 para se eu tentei gente, para garantir a vocês que... Eu não tenho certeza se dá para voltar não. Mas... 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 Bom, você tem bom ferência. Se dá para voltar com a Águia. Tem que ficar... Você é um... A... A conferir... O que é isso? Beleza, vamos lá usar o rio da cantera. Estação de ventilação. Voltando aqui para a indústria. Gente, eu peguei para pegar os coletáveis. Eu já peguei os coletáveis e assim está o meu mapa. Eu não estou usando o guia, gente. Eu não estou usando o guia. Então, obviamente, se eu não estou usando o guia, eu posso acabar esquecendo alguma coisa. Estou jogando por conta própria.